Oi gente, bom dia! Começando mais um Diário da Dieta. Vamos? Bom gente, quem tá aqui e já acompanha há mais tempo sabe que a minha meta pra alcançar o meu peso, né? Eu me desafiei no vídeo anterior a esse, eu falei pra vocês o peso que eu quero atingir até o dia do meu aniversário. E eu faço low carb e jejum intermitente, certo? Mas minha gente, como vocês viram aí no título mesmo, eu vou ficar, eu vou tentar fazer um jejum mais prologado de 48 horas. Então eu vou compartilhar com vocês essas minhas 48 horas, como eu estou, como eu estou me sentindo, se eu estou sentindo fome, se eu senti fraqueza, se eu senti mal estar. Vou compartilhar, vou compartilhar tudinho com vocês, tá? Essas minhas 48 horas. Torçam por mim, eu espero que dê tudo certo. Mas antes eu quero esclarecer que eu já faço jejum intermitente há muito tempo. Então eu já estou acostumada, já estou habituada. A jejum de 24 horas, que são os avançados, eu já faço há muito tempo, tá? Então não se preocupem comigo, eu sei o que eu estou fazendo. E também eu quero esse jejum mais prolongado, porque eu quero me autoconhecer mais. Porque eu quero que haja uma regeneração de células que já estão no meu corpo, que já não vale mais pra nada. Porque o jejum prolongado, ele é pra isso, é fazer uma autofagia, uma limpeza, aumento da imunidade e consequentemente perca de peso. Vamos ver quantos quilos eu vou conseguir eliminar neste período, né? Vou deixar uma foto aqui do peso de hoje pra vocês e no último dia eu mostro pra vocês a pesagem, tá bom? Espero muito que vocês gostem e vamos lá! E lembrando também que eu não estou incentivando ninguém a fazer um jejum prolongado, tá? Você faz o que você quiser, você conhece o seu corpo, eu estou mostrando o que eu estou vivendo hoje, tá? Então eu quero esclarecer isso pra que não haja, né? Porque sempre aparece um ou outro aí nos comentários, falando coisa que não sabe, falando coisa que não estudou. Então estudem sobre o jejum intermitente, sobre alimentação low carb, antes de você falar qualquer coisa, tá? No final de semana eu já tinha conseguido chegar aos 67,4 kg, né? Eu compartilho tudo isso daí lá no meu Instagram. Só que no final de semana o peso subiu 1 kg, 1 kg e pouquinho, porque todo final de semana é a mudança do meu protocolo de alimentação. Então esse final de semana, por conta do jejum intermitente, eu me alimentei um pouco melhor. Um pouco melhor que eu falo assim, com mais quantidades, com mais gorduras boas. Comi até pizza low carb. Então o peso dá aquela variada, quando você sai um pouco daquilo que você está acostumado. Quem faz dieta sabe, né? Que isso acontece. Então por isso que eu estou pesando esse peso aí, agora, pra vocês não ficarem assim meio perdidas, né? Porque o vídeo passado do Diário da Dieta, acho que eu mostrei meu peso era 67 e alguma coisa. E agora está 68 kg e umas gramas, tá bom? Então eu já estou de jejum há mais de 20 horas. Eu comecei ontem, logo após o almoço, que foi domingo, hoje é segunda-feira. Eu já estou 21 horas, mais ou menos, 21, 22 horas de jejum. E estou de boa, gente. Já tomei água, já estou aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Minha garrafa, amiga e velha companheira. Já tomei chá de bisco. Não tomei café ainda. Vou deixar pra tomar café um pouco mais tarde. Café que eu falo é café mesmo. Café preto, café puro, purim, purim. E vou, ao longo do dia, tomando alguns chás e vou mostrando pra vocês, tá? Acabei de esquentar o almoço da família. E achei que ia ser bem mais complicado, viu, gente? Fui, nossa, a hora que eu senti o cheiro da comida, eu vou ficar louca pra comer. Mas estou aqui tranquilo. Daqui a pouco eles vão almoçar. E eu sigo aqui plena e tranquila. Totalmente sem fome até agora. Já tô quase indo pras 25 horas de jejum intermitente. Acabei de fazer um cafezinho aqui, ó. Hum, purinho, né? Sem açúcar, sem nada, já que estou de jejum. E vou tomar. O café ajuda bastante a tirar fome. Apesar de que eu não estou com fome. No decorrer das 22 horas, 23 horas mais ou menos ali, começou a dar aquela, sabe, aquela leve fominha? Mas nada muito forte, não. Aí eu tomei água, tomei meu suplemento vitamínico que eu já tomo, né? E tô de boa até agora. Mas agora tá começando sim, sabe? Quando o estômago começa a lembrar que eu não comi. Então agora eu vou tomar meu café. E quando for mais a noitinha, eu volto pra contar pra vocês como eu estou me sentindo. Mas até agora eu estou me sentindo super de boa, bem tranquila e bem focada no meu jejum de 48 horas. Já estou a 44 horas de jejum, gente, ó. Preparei um chazinho aqui de bisco, canela e pimenta pra mim. E vim contar pra vocês como foi a experiência ontem, né? Como eu disse, eu já estou a mais de 44 horas em jejum. Gente, sério, foi muito tranquilo. Está sendo muito tranquilo mesmo. Eu tinha muito medo de fazer o jejum mais prolongado. Por medo de achar que eu não iria conseguir fazer. Que eu iria desistir. Mas, olha, eu estou impressionada comigo mesma. Porque está sendo super tranquilo. Depois que passou as 24 horas, de verdade, a fome desapareceu. Sério. Pelo menos comigo que está sendo assim. E aí, quando parece que o estômago começa a dar aquela roncadinha, porque o nosso estômago, ele vai roncar mesmo. Você pode comer de 3 em 3 horas, que ele vai roncar. Você vai sentir fome, né? Então, ele deu aquela leve, sabe assim, aquela fome, aqueles piquinhos de fome, mas muito curto. Eu bebia um copo de água e automaticamente passava. Então, eu levantei agora. Eu dormi super bem, tá? A noite foi muito tranquila. Dormi bem gostoso mesmo. Tanto que eu estava até com preguiça de levantar agora. Não estou sentindo fraqueza, não estou sentindo dor de cabeça, não estou sentindo lentidão. Está tudo normal. Pelo contrário, ontem eu fiquei até mais agitada, sabe? Sabe assim, mais... Bem agitadinha, porque eu sou mesmo um pouco acelerada. E está faltando muito pouco agora para terminar as 48 horas. Só que, se estiver tudo bem e que eu não passar mal, que eu não sentir nada, porque até agora não estou sentindo nada, exatamente nada, principalmente fome. Eu acho que eu vou prorrogar, tá? E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o jejum. Eu acho que eu já falei ontem isso para vocês, mas quero repetir hoje de novo. Eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer um jejum prolongado assim, tá? Cada um sabe de si. Eu me preparei para isso, tá? Me preparei psicologicamente e também fisicamente para esse jejum mais prolongado, porque é da minha vontade fazer essa autofagia, regeneração das minhas células, tá? E, consequentemente, também perca de peso, tá? Porque você fazendo um jejum mais prolongado, você vai acelerar um pouco mais o seu processo de emagrecimento. O jejum é uma arma muito poderosa, está na Bíblia. Deus nos ensinou o jejum para que a gente pudesse se desapegar das coisas desse mundo, né? E se conectar mais com ele. Então, o jejum é bíblico, é algo assim maravilhoso, é uma arma maravilhosa que Deus nos deu para que a gente lutasse, para que a gente lute contra a nossa própria carne, tá? Então, se está na Bíblia, se é bíblico, se Deus nos ensinou, é porque é algo muito bom. Então, por que não usar isso ao nosso favor, para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida física, né? Então, é isso, gente. No decorrer do dia aí eu vou mostrando, tá? Se caso eu desistir do jejum, eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer e se eu for prosseguir, depois eu aviso vocês. Agora eu vou tomar o meu chá delicioso e mais tarde eu vou fazer a comida do marido. Fiz a comida tranquilamente, não me deu vontade de comer, até porque a noite eu já estou acostumada a não comer nada. Então, é isso, gente. Depois eu volto. Acabei de fazer um café com canela, delícia, e vou tomar. Eu uso o café descafainado para não me atrapalhar para dormir, tá? Mas o sabor é o mesmo, gente. Uma delícia, adoro. Não tem açúcar, né? Vocês sabem, estou de jejum. E agora eu vou tomar essa xícara. É impressionante. Se você estiver com fome e tomar o café, a fome vai embora na hora. É impressionante. Não estou com fome, mas de manhã eu gosto, sabe? Para dar aquela acordada melhor. Então, eu vou tomar essa caneca aqui, né? Dessa xícara de café e mais tarde eu volto. Gente, para atualizar vocês, 48 horas de jejum cumpridas. Graças a Deus, até aqui o Senhor me ajudou. E vou deixar fluir, gente. Não vou encerrar o jejum. Vou deixar ele acontecendo naturalmente. Enquanto o meu corpo estiver aqui de boa. Enquanto eu não senti nada fora daquilo que eu já estou sentindo. Estou super bem. Já fiz várias atividades aqui em casa, né? Do meu serviço de dono de casa, tudo. E está indo tudo muito bem. Então, vou continuar firme e forte. E vamos ver até a hora que o meu corpo vai pedir para parar. Mas, por enquanto, está tudo ok. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Porque é o que eu falei lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar aqui meu Instagram. Me segue porque por lá eu converso com vocês diariamente, ao vivo e toda hora. E lá eu estou informando todo mundo, né? Porque quem está lá comigo no Instagram já está vendo como está sendo em tempo real. Esse momento que eu estou vivendo, esse jejum mais prolongado. Que eu estou toda hora lá, contando e falando. Gente do céu. Sério, eu estou muito feliz. Como eu falei para o pessoal lá no Instagram. O que manda, o que comanda o nosso corpo é a nossa mente. Eu tinha tanto medo de não conseguir. Eu estou muito feliz, muito feliz que eu já cheguei até aqui. Então, se eu conseguir mais duas, três horas. Mais vinte e quatro horas para mim vai ser lucro. Porque eu já estou feliz demais por ter conseguido. Porque o meu medo era tão grande de não conseguir. Que, nossa, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de mim. Por esse momento que eu estou vivendo. Gente, voltei. São seis horas da tarde. E eu decidi que eu vou encerrar o meu jejum. De cinquenta e duas horas deu. Vou deixar a fotinha aqui que eu tirei. Print, né? Do meu rastreador de jejum. E vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Por que eu não vou seguir mais com o jejum? Porque eu já cheguei no meu limite. Eu estou sentindo muita fome. Hoje, na parte da tarde. E eu acho que isso está mexendo um pouco com o psicológico meu, né? Porque eu só fico pensando na comida. Quanto ao peso, não tem como eu mostrar para vocês. Porque eu não tirei foto hoje de manhã para saber. Mas eu vou falar aqui que eu estou com sessenta e sete quilos e setecentos, tá? E quando eu iniciei o jejum, por conta do final de semana. Porque todo final de semana a minha balança sobe. Eu estava pesando sessenta e nove quilos e novecentas. Sessenta e nove quilos e novecentas. No final de semana, iniciei no domingo, né? E hoje é terça-feira, são seis horas da tarde agora que eu vou comer. A minha primeira alimentação e vou mostrar para vocês. Então, de lá para cá, eu consegui chegar nos sessenta e sete e setecentas. Não é o peso mínimo que eu pesei. Porque semana passada eu estava com sessenta e sete e quatrocentas. Gente, mas para quem já eliminou vinte e nove quilos, está de bom tamanho, tá? Fiz o jejum um pouco mais prolongado, porque eu queria mesmo me desafiar. Queria ver como o meu corpo ia reagir. Isso foi muito bom para mim, tá bom? Então, é finalzinho da tarde. Agora já são seis horas. Olha, o solzinho batendo aqui. Vocês estão vendo ali pela parede, né? E vou virar aqui a câmera para poder mostrar para vocês como eu vou abrir a minha janela. Então, vamos lá, gente. O cheir desse bife está a coisa mais deliciosa do mundo. Aqui eu tenho dois bifes, um omelete com dois ovos e esse brócolis e essa couve-flor que eu fiz, né? No vapor. E coloquei só azeite e sal, gente. Então, é isso que eu vou comer agora, depois de cinquenta e duas horas de jejum. Estou muito orgulhosa de mim, porque eu consegui, né? Dois dias e mais que dois dias e meio. Estou muito feliz comigo mesma, porque eu consegui vencer, tá? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero você no próximo. Ficam todos com Deus. Tchau!